É muito importante para combater a impotência sexual. Por quê? Quando, ou seja, tudo o que ajuda para a circulação do sangue, ajuda para a impotência. Isso é muita velocidade. Obama, este. Obama. Motor potente. Aí você vai viajar. Você pode estar 15 anos, 10 anos, sem irrigação sanguínea. Aconselho a vir buscar isto. Mas a buscar, eu tenho que fazer uma consulta. Este aqui é o Vigor Sexy, o RX. Super, 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 super para tratar impotência sexual. Também. Penis que não levanta. É um teriqueta. É um show. Este aqui. Um jovem de 20 anos, é possível ele ter a doença da próxima? Olá, nós no nosso consultório temos recebido muita gente lá no Saúde para Todos. Qual é o efeito? Esta aqui é uma medicação muito importante porque até também combate doenças virais, como hepatite A, B e hepatite C. É mistado com esta aqui, o famoso canguru. Ela é uma junção para tratar asosperminha, que estamos a falar de uma enfermidade masculina na ausência total de células de espermatozoide. Necrosperminha também pode ajudar a combater esta aqui, o canguru e o composto esperma. Este magnésio é um regulador de açúcar e até mesmo de sal no sangue. Esta medicação combate mioma, câncer da próstata, trata hipertrofia prostática, trata e ajuda para combater quisto também. Muito poderoso. Rádio ouvinte. Ouvintes, portanto, ouvintes, boa noite. 20 horas e 13 minutos na rádio. Portanto, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Saúde para todos. E, como é habitual, está conosco na Rádio 20, Dr. Rubem Mateus, para podermos, então, falar sobre a doença da próstata. E, portanto, acontece muito. Estamos aqui descobrindo as idades que essa doença mais afeta, causas, sintomas e, portanto, tratamento. Dr. Rubem, boa noite. Sejam bem-vindos à Rádio 20. Muito boa noite e, como não sou, também ao extensivo da Rádio 20, para aqueles telespetadores e ouvintes assíduos do programa Papo Reto, mas aqui não é Papo Reto neste momento. Aqui é um consultório médico, programa este que visa para ter que ajudar muita gente, de muitas populações, tanto cá no país, como também no exterior do país, que visam a sofrer com N situações. Na verdade, o tema é muitíssimo importante, doenças da próstata. Talvez alguém deve se perguntar, mas por que doenças da próstata? Digamos que isto tem sido aquilo que é a preocupação da própria saúde pública, porque tem muitas pessoas, como não são senhores ou adultos, e até mesmo a camada jovem, vem sofrer com essas situações. De salientar que doenças da próstata, simplesmente é para homens, não para mulher. Mulher não tem próstata, o homem tem próstata. E falar de próstata, estamos a falar de um aparelho. Qual este aparelho? Aparelho reprodutor masculino. Este aparelho reprodutor masculino, ela tem uma função muitíssimo importante, porque ela serve para a produção de gametas, naquilo que são os processos do próprio espermatozoide, a partir dos testículos, tudo isto aqui, para que haja, então, um fator de uma fecundação, em que surge o contacto do espermatozoide, juntamente com o óvulo, e ali surge, então, o processo da fecundação, ou a famosa, desculpe, gravidez. Na verdade, falar de próstata, estamos a falar de uma glândula. Qual esta glândula? Glândula é muito importante, porque é nesta glândula em que podemos encontrar um líquido, que é o famoso líquido prostático, um líquido muito importante, que serve para dar, então, aquilo que é a proteção do próprio espermatozoide. Por quê? A próstata, digamos que, ela deve estar alcalina, não deve estar ácida. E quando ela estiver alcalina, quer dizer que, automaticamente, ao ser acompanhado com o semen, ou os espermatozoides, ali sim, vai surgir uma gravidez. Mas, quando ela já estiver ácida, uma vez que o próprio orifício vaginal da mulher, já é bastante ácido, já tem muita acidez, ali sim, vai ocorrer o processo da morte dos espermatozoides. Por quê? Os espermatozoides, ao serem produzidos nos testículos, eles saem bastante ácido. E, por sair, então, ácido, quem tem o poder para dar o potencial de hidrogênio adequado é a famosa próstata, pelo potencial de hidrogênio alcalino, que é o nível de pH. Ok, ok. Agora, em linguagens mais miúdas, não muito técnicas, porque, doutor, são em linguagens assim, mais miúdas, para melhor percepção, o que é a próstata? Próstata, como disse, é glândula. Digamos que, se for para compararmos com alguém que joga bola, é como se fosse um miocampista no campo. Ok. Porque ela serve como... Certo, certo. O jogo todo. Certo, porque se a próstata tiver danificada, não vai haver filhos. Ok. É como se fosse uma equipe. Por mais que tenha um ponta de lança, não houver o meio campo, é nada. Porque quem vai fazer a jogada? Então, sem a próstata, o homem não é engravido. Sem a próstata, o homem não é engravido. E como se também pode ter um problema, naquilo que é o fator da própria masculinidade. Falar aqui de uma impotência sexual. A próstata também não tem esse efeito? Porque, doutando com a próstata danificada, como uma hipertrofia prostática, uma calcificação e uma situação de uma prostatite, automaticamente tem a tendência para ter que sofrer dessas situações, de uma impotência sexual e uma ejaculação precoce. Mas, além do... Vamos tentar domestificar mais ou menos sobre essas situações. Exato. É possível ter, portanto, a doença da próstata? Um jovem de 20 anos, é possível ele ter a doença da próstata? Olá. Nós, no nosso consultório, temos recebido muita gente lá no Saúde para Todos. Você consegue perceber que hoje a juventude, pelos que são os fatores alimentares, digamos que também a juventude está consumindo muita bebida alcoólica. A bebida alcoólica também. É certo. Vem sofrendo cada vez mais dessas situações. Muito jovem, são amigos até de picante, né? E famosos gindongos. Também causa o gindongo. E comem exageradamente e tão erradamente. Exageradamente. Há pessoas que comem mesmo um sojindongo assim? Sojindongo mesmo? Certo, certo. Comem exageradamente e erradamente. Na verdade, essa doença da próstata, como já tentamos falar aqui, já falámos que são três problemas da próstata, que é a hipertrofia prostática, a classificação prostática, e ainda a própria prostatite. A hipertrofia, estamos a falar da dilatação que ocorre na próstata. Vamos supor que meus dedos estão assim, e depois elas alargam um pouquinho. Isto aqui é uma hipertrofia que ocorre da próstata, um aumento da próstata. E esta hipertrofia, elas podem dar alguns sinais, como dor de coluna e a vontade frequente de urinar, em que o indivíduo vai ter muita incontinência urinária, principalmente à noite. A tendência é levantar mais de duas vezes para ter que urinar. Esses são os sintomas da próstata. Certo, da hipertrofia. Hipertrofia prostática. Ocorre também na próstata. Se levanta duas ou mais de duas vezes para urinar... Já é um dos cidades de que a próstata está sofrendo por alguma situação. Mas há pessoas que levantam três, assim já é preocupação. Não, não, mas como também pode ser uma infecção urinária, mas se a gente está na base... O indivíduo bebeu muita água, consumiu muita cerveja. Ali sim, ali sim. O indivíduo bebeu muita água, tá bom. Bebeu o que hora? Água. 23. Imagina, existem aquelas pessoas que de dia bebem água, mas não querem ir para casa de banho para urinar. Isso é problema. É problema. Quem pode sofrer? Uma prostatite, que pode ser uma aguda ou uma crônica. De se identificar que quando surge a hipertrofia, depois surge a famosa calcificação da próstata. Esta calcificação da próstata, ela dá ejaculação precoce. Primeiro porque há perda de cálcio naquela região. E ocorrendo esta perda de cálcio nesta região, não há porquê ter um fator de uma vida sexual saudável. Porque a próstata tem problema. E de se identificar que vamos encontrar aqui a bexiga, depois a próstata e depois o pênis. Então, se aqui tem problema, o pênis não pode estar em condições. Mas primeiro, depois, aí vamos surgir uma prostatite, que é a inflamação da próstata. Normalmente, esta inflamação da próstata, ela apresenta muita, mas muita dor de coluna. Mas é aquela dor de coluna acompanhada com fortes aquecimentos nos pés, na coluna, no peito. E até mesmo fazem com que fique apreendida a própria urina, ou retida a urina. Em que o indivíduo vai para urinar, e quando vai para urinar, ela sente que a bexiga está presa. Ele urinou, mas a urina... Se anteriormente, ele quando urinava, ou tinha que urinar, ficava reto ou reto, e a urina saia assim, ela agora começa a sair assim. Fica baixo o seu jato. Vai ter que diminuir tudo isto, porque já há uma prostatite. E esta prostatite mexe também com os próprios nervos ciáticos. A partir da própria área coxígea, lá na coluna, e depois, posteriormente, aqui na escama do occipital, que podem, posteriormente, dar também a situação de uma doença renal. Por quê? A próstata está após a bexiga. E, mais além, vamos encontrar o uréteres. Vamos encontrar, depois do uréteres, lá no centro da bexiga, vamos encontrar a área renal. E o rim pode sofrer, em meio às infecções bacterianas que a próstata sofre, como uma inflamação dos neofrons, um problema muito duro lá no rim, que, posteriormente, estes pacientes podem ser desencandeados, ou seus problemas podem desencandear naquilo que é o processo de uma intervenção, daquilo, estamos a falar já, de uma hemodialse, para ter que permitir com que haja irrigação sanguínea. E, de sentar que esta próstata sofrer, também podem dar outras situações, que, resumidamente, podem surgir uma necrosperminha, que é a morte dos espermatozoides, podem dar uma asosperminha, que é a ausência das próprias células dos espermatozoides, como não só, também podem dar a origem de um outro desfator, como, resumidamente, a um problema de uma infertilidade masculina, que, automaticamente, está com um problema da próstata, ele também pode dar um problema para a mulher. Primeiro, infecções que vão fluir naquele trato gênito-urinário da própria mulher, que, automaticamente, podem surgir os desequilíbrios das hormonas, acompanhado com o quisto nos ovários, inflamação pélvica. Dr. Rubem, estamos de volta. Quais são os sintomas da doença da próstata? Na verdade, em muitos casos, eles já chegam a apresentar quadros assintomáticos, ou seja, ausentes de sintoma. Mas, quando a doença vai proliferando-se, ou quando o quadro clínico vai alterando, ali sim, vão começar a mostrar ou demonstrar aqueles sinais de que há incontinência urinária, que há vontade frequente de urinar, a urina retida, em que eu tenho vontade para urinar, mas, quando vou para urinar, sinto que restou alguma coisa. Sinto a bexiga presa. Isso aqui é uma prostatite. E, como não sou, também, aquela dor de coluna muito forte, digamos, também, uma impotência sexual, uma ejaculação precoce, tem sido uma dessas situações. Como não sou, também, por vezes, quando o indivíduo vive um ano ou convive um ano com uma mulher, e não surge, nunca surgiu gravidez, também já pode ser o de sinais, olha lá, de que há alguma ocorrência dentro do aparelho reprodutivo, que pode ser uma prostatite, uma hipertrofia, uma calcificação da próstata, ou ainda, também, uma hidrocele testicular, que é líquido no testículo, uma, digamos, uma epididimite, que é a inflamação do epididimo, ou uma orquite, ou uma orquipididimite, tudo isto engloba o fator daquilo que são as doenças reprodutivas, em que entra a próstata, o testículo, também. Mas, mais além, acerca desses sintomas, é mesmo muito bom de que, quando estamos perante esses assuntos, procurar, quem sabe, quem é aquela pessoa ideal para ajudar a tratar. Por vezes, quando estão dentro dessas situações, muitos dos pacientes não têm aquele de querer procurar o médico, ir para o médico para fazer exames ou consultas, principalmente, o fator da própria próstata, estamos a falar do quadro urológico, ou especialidade de urologia, o paciente só pensa, não, vamos meter o dedo pelo ânus, então, é meio desconfortável. Olha, meu amigo, existem outros meios para poder identificar essas situações, como uma ultrassonografia, que é a ecografia prostática, e temos lá no consultório médico Saúde para Todos o laboratório em que podemos fazer um PCA, e também ainda temos ali o nosso aparelho de ressonância magnética, que também demonstra quadros urológicos, quadros reprodutivos para homem, como não só para mulher também. Em meio a essas situações, existe um tratamento. Existem aquelas pessoas que falam, não, quando tem um prostatite, hipertrofia e cirurgia, não, nós estamos a tratar pessoas que usam argalha. Argalha é aquela pessoa que não conhece o saco que metem aqui para possibilitar a saída da adrenalina, porque quando o paciente que tem uma prostatite, ele não trata imediatamente a tendência de chegar a essa situação. Temos aqui certos fármacos, certos produtos, para quem tem uma impotência sexual ou uma outra situação, temos aqui o famoso magnésio. Isso é para impotência sexual? Não, isso não é para impotência. Este magnésio é um regulador de açúcar e até mesmo de sal no sangue. Ele é muito bom porque ele ajuda a equilibrar esses níveis e como nós só, combate radical os radicais livres no sangue e intoxicação sanguínea. Muito importante. Temos aqui o internacional deltox, esta aqui. Esta aqui é uma medicação muito importante porque até também combate doenças virais como hepatitis A, B e a hepatitis C. Mas também muito importante para dar também o combate o radicais livres no sangue. Temos aqui a outra que é o composto esperma. Na verdade, este composto esperma é mistado com esta aqui, o famoso canguru. Ela é uma junção para tratar asosperminha que estamos a falar de uma infernidade masculina na ausência total de célula de espermatozoide. Necrosperminha também pode ajudar a combater. Esta aqui, canguru e o composto esperma. A ausência de espermatozoide. Certo, certo, certo. Esta aqui. Não vai me mostrar muito porque é bom que nos procurem. Está bom, doutor. É bom que nos procurem porque aqui não dá para falar muita coisa. Esta aqui é um natural tônico. Para quem está vendo, olha lá, um canheste aqui. Esta medicação, olha lá, é muito importante para combater impotência sexual. Por quê? Quando, ou seja, tudo o que ajuda para a circulação do sangue ajuda para a impotência. Por quê? Quando não é enregueção sanguínea, porque nós temos corpos cavernosos lá no pênis em função daquilo que é o processo da circulação. isso é para a impotência mesmo? Isso é para a impotência mesmo? Isso é para a impotência mesmo? Muito bom, muito bom. Super pau de cabina, muito bom. Isso não há nada de super cabina. Não há pau de cabina, não há nem o que farão. Isso aqui é muito importante. É a boa. Esta aqui é o Vigor Sexy, o RX. Super, 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 super para tratar impotência sexual. Também. Pênis que não levanta. É um tiriqueta. É o show. Este aqui. É o show. Bate muito esguilhento, doutor. Este aqui é o V8. V8. O que é o que é? Já se pergunta no V8. V8, isso é muita velocidade. Obama, este. Isso é Obama. Motor potente. Ele viaja. É, é mentira. Você pode estar 15 anos, 10 anos, sem irrigação sanguínea. Aconselho a vir buscar isto. Mas a buscar, tem que fazer uma consulta, porque podem ter situações que estão englobadas as causas. Boa, boa. Não dá para falar muito aqui, porque há quem quer se automedicar. Esta aqui é a vitamina E. Vitamina E, o médico que trata a infertilidade, trata hormônios, sem dar isto aqui, não está bem. Ah, é? Porque esta aqui nunca pode faltar para tratar a infertilidade. Ok. Muito bom para dar proteção nos tecidos e próprios espermatozoides. Esta aqui é a vitamina E. E este arroz aqui que eu também fiz? Vamos falar depois. Este aqui é o Tijer King. Qual é o efeito, doutor? Tijer King. Faz o que é isso? Tijer King. É. Eu trouxe saúde para todo mundo. Sim, sim. Eu estou a trazer saúde. Muito bem. Quero despertar pessoas. Nos seguam, é? Nos procuram, nos procuram. Este aqui é o Uchi Amarelo. Uchi Amarelo. Está vendo aí os poucos. Esta medicação, quem pode olhar e falar, este tipo é do Kim Bandeira. Não sei o que é que é. Não quero ver. Olha, isso aqui é maravilhoso. Para quem tem dúvida, entra na internet. O poder do Uchi Amarelo. Ah, é? Esta medicação combate mioma, câncer da próstata, trata hipertrofia prostática, trata e ajuda para combater quisto também. Muito poderoso. Quer dizer que na medicação, para quem tem esses problemas que nós falamos aqui, não falta isto. Não falta. Até para a infernidade masculina e feminina. Este aqui é o Reprodutor Families. Trouxemos, mesmo falando para homens, também estamos... Para as mulheres. Quem tem infertilidade feminina, quem tem mioma, quisto, olha, excelente. Isto aqui. Vamos nos procurar. Venha nos procurar. Para quem tem, ou seja, uma vez que a nossa saúde é proveniente dos intestinos, e normalmente, quando as situações da próstata, as impotências surgem, este é o famoso arroz integral. Muito saboroso, muito bom para ajudar a combater as situações do aparelho digestivo. Uma vez que a saúde é proveniente dos intestinos, então, olha, é checkmate. Só no Saúde para Todos. Só no Saúde para Todos é que oferece isso. Mas não é muito caro, né, doutor? Baratinho. E temos aqui a famosa pitaya. Olha, pitaya. Esta é uma fruta muito saborosa, que para quem não conhece, já está descascando a pitaya. A pitaya é muito saborosa. Vai comer mesmo já aqui em direto, doutor. Vamos ajudar, não? Porque a quem foge não quer comer a pitaya. Mas o... Pitaya está na lista das frutas vermelhas. Ok. E tudo que é fruta vermelha ajuda para a impotência, ajuda para a circulação, ajuda para a próstata. Ah, é? É, pá. Pitaya. Ah, é? Mas tem uns... Para você que nunca comeu, está com medo, isso é saboroso. Pode provar também. Não, vou provar isso aí no final do programa, doutor. Pitaya é saborosa. Vou dar mais uma agatada, é? Olha o efeito, sim. Olha o efeito. Sim, senhor. Doutor está comendo com gosto, tipo, tem um bom sabor. Muito saboroso. Aí é? Como já disse, frutas vermelhas. Ajudam para a impotência, ejaculação precoce, muito boa também para o aparelho reprodutivo. É bom para a próstata, dar o potencial de hidrogênio. E é o máximo, essa pitaya. Mistando com o abacate e a semente de abóbora gergelim, combate a impotência sexual e ajuda para que surjam espermatozoides vivos. Com certeza. Para você que está do outro lado, a mensagem... É bom, é bom que tudo que você viu aqui não é brincadeira, não. Aqui nós não brincamos de tratar ninguém. Porque se vocês ouviram bem, saúde para todos. Isso é o nome do consultório. Em meio a essas situações que nós falamos, ou ainda outras, o que devem fazer é nos procurar. E nós vamos vos ajudar a superar... Número de telefone, doutor. Vão poder ligar para o 935-90-12-56. 935-90-12-56. Ou ainda pode ligar para o 996-14-53-50. 996-14-53-50. Ou ainda pode ligar para o 941-27-0709. 941-27-0709. Também aqui é a página do WhatsApp, o WhatsApp e o Facebook, que é o Consultório Médico Saúde para Todos, com o doutor Rubem Matheus. Sim, senhor. Doutor Rubem Matheus, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, donos, por mais uma oportunidade. Na próxima semana estaremos novamente juntos. Boas, boas. Vendê muito bem o seu peixe. Portanto, ouvintes, muito obrigado pela vossa audiência na técnica e seleção musical do programa Estévio de Dia e Mouton Júnior. Nas imagens, Honório José. A falar para todos vocês, sou eu, Paulo Negrão. Foi mais uma entrevista de Consultório Saúde para Todos, com o doutor Rubem Matheus. Obrigado e boa tarde. Boa noite. Acumulaste tudo isso E só hoje tiras todo lixo Mas não se esqueça